Bom dia galera, estou aqui com a minha crosser, ela está com 21.136KM rodado, então a gente vai trocar aqui agora a pastilha de freio traseira Comprei essa marca aqui, eu paguei 15 reais, se vocês podem ver aí, só 2 esmaltes Vamos fazer a troca aqui, então uma dica super importante, se você puder trocar logo antes de começar a rodar, melhor Porque mesmo se você não usar o freio traseiro, o sistema de freio vai aquecer E você querer folgar esse parafuso com o sistema de freio quente, você pode quebrar o parafuso dentro Ou luir a peça, porque aqui ela dilata, entendeu? Vou folgar aqui agora, com a mão só aqui São dois parafusos, são esse e esse aqui, a chave é H5 Vocês podem ver com a chavezinha Com a mão só aqui, você vem folgando O parafuso é grande, né? E folga lá no vicar Ai caramba Tá terminando aí, é inscrito no canal e se inscreve Deixa o like Pronto, tirou os dois parafusos Agora você pega a chave de fenda E força O pistão O pistão para ele abrir mais, entendeu? Aqui ó Pode forçar, não danifica nada Pronto 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 A faixa já vai sair Será que estava gasta? Já está lá no ferro aqui, já Compa isso Vou pegar a nova Vocês tem uma ideia de diferença Olha E a terceira troca já A moto está com 21 mil Então Não tem lado Tipo Como que eu posso dizer que não tem lado São idênticas Você coloca ela aqui Afasta mais Aqui E a de cá Aqui Elas estão encaixadas Elas tem que estar alinhadas Lá dentro Não sei se vai dar para ver aí Tem que estar alinhadas Eu vou dar uma pausa aqui Porque com uma mão só É meio complicado Bom galera Os dois colocados Alinhados Só apertar E vou fazer como fica A pastilha de freio Traseira É a que gasta mais Entendeu? Mais rápido Eu sempre uso Os dois freios juntos Mas a traseira É a que gasta Que gasta mais rápido Só apertar aqui Pronto Não precisa apertar muito não Só encostar Aqueles parafusos Eles entram aqui Eles passam aqui por dentro Cada um de um lado Entendeu? Então é isso aí Valeu Deixa o like Se gostou do vídeo Agora está com a folga É só pisar no freio Que ela ajusta Deixa o like Estamos juntos E misturados